Com o Probiotic 1025B irá oferecer ao seu organismo desses tipos diferentes de probióticos, entre Lactobacillus, Bifidobacterium e Streptococcus. Esta fórmula entrega 25 bilhões de micro-organismos ácido-resistentes, isto é, alcançam um destino onde devem fixar-se sem qualquer alteração causada pela acidez gástrica mantendo as suas características funcionais. Existem várias substâncias com que contactamos todos os dias que se comportam como xenobióticos, isto é, causam destruição da flora intestinal, pelo que acaba por ser importante repor estas bactérias simbióticas envolvidas em funções digestivas, imunitárias e até mesmo nervosas. O Probiotic 1025B conta com o estilo Strain Verified, obtido por verificação do ADN das bactérias utilizadas, identificando com exatidão as estíropes, através de um procedimento tecnológico único chamado Ribal Printer.